A Polícia Federal faz uma operação contra a empresa de bitcoins que oferecia a pirâmide financeira do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. A Polícia Federal fez nesta quarta-feira a maior apreensão de toda a sua história durante uma operação contra um esquema de criptomoedas e pirâmides financeiras. Foram mais de 163 milhões de reais em espécie, moeda estrangeira e bitcoins. O principal alvo da operação criptos e cabeça desse esquema fraudulento foi preso em uma mansão aqui na Zona Oeste da capital. Os agentes da PF, da Receita Federal e do Ministério Público Federal ficaram surpresos com a montanha de dinheiro encontrada na mansão de Gleitson Acácio dos Santos. Nem nos áureos tempos da Lava Jato tanto dinheiro em espécie foi apreendido. Eram malas e malas de reais, dólares e euros, além de duas barras de ouro. As malas foram levadas para a sede da PF no centro do Rio de Janeiro. E o dono da fortuna chegou mais tarde na caçamba de uma viatura da Polícia Federal. Um esquema especial precisou ser montado para contar o dinheiro, máquinas e diversas pessoas. A última contabilidade na Polícia Federal somou 13 milhões 825 mil reais. Além disso, foram apreendidas ainda moedas estrangeiras que ainda estão sendo contabilizadas, mas já foram depositadas em uma agência da Caixa Econômica. Estima-se que a apreensão total soma mais de 20 milhões de reais. Mas em tempos de moeda digital, de era digital, os agentes da Polícia Federal também apreenderam 591 bitcoins. O equivalente, segundo a própria PF, a 150 milhões de reais. O advogado de Gleitson Santos, Thiago Menager, minimizou em entrevista à Jovem Pan a apreensão desta fortuna na casa do cliente. Não pode se presumir que uma pessoa, por ter 20 milhões em casa no banco, numa operadora, numa exchange, isso seja origem lícita. A gente não pode associar riqueza e licitude. Então, se tem carros importados, se tem casa luxuosa, se tem dinheiro, o que importa é que esses bens tenham sido adquiridos de forma lícita. Depois de prender os principais cabeças do esquema com criptomoedas e pirâmides financeiras, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal querem ir agora atrás dos investidores que colocaram o dinheiro nessa fraude. Do Rio, Rodrigo Viga.